Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Ellison do Espaço Cultivo. Eu vou estar mostrando a vocês hoje o manejo da rosa do deserto, como a gente pode cuidar dela. Aqui a gente tem as plantas, essas foram plantadas por semente, por isso que a gente está vendo esse caldex bem gordinho. Temos essa planta aqui, temos essas duas aqui que foram plantadas recentes, estão bem desenvolvidas, com seu caldex robusto e suas folhas bem verdes, como a gente pode ver. Temos essa daqui maior, que ela já foi plantada por um tempo, só que agora ela está passando por estresse. A gente pode observar aqui que ela está sendo atacada por coxaneira, por gões. E eu vou mostrar um pouco a vocês como a gente pode fazer esse manejo para evitar que se avaste mais um pouco. Como vocês podem ver, ela foi bem atacada mesmo, com as folhas secas. E a gente vai fazer essa retirada, para evitar que se prossiga mais. Podemos ver que o caldex dele está bem inchadinho, que aqui é onde se caracteriza toda a reserva de água da planta. Podemos olhar também o substrato, que ele está um pouco seco, a gente vai ver tudo mais adiante. Essas folhas a gente vai tirar, essas folhas secas. Bom, agora vamos fazer a poda das folhas, né? O interessante é que seja com a tesoura de poda, mas no momento a gente não tinha, então vamos utilizar essa tesoura. O ideal é que seja esterilizada com álcool. Essas folhas secas são retiradas para evitar o surgimento de doenças, né? Então, vamos fazer toda a retirada dela. Em seguida, vamos fazer a aplicação da canela. A canela em pó. Ela é um grande cicatrizante e antifúrgico também, que ajuda na recuperação das folhas, né? Na sua poda ali. E aí E aí E aí